Que psidónia! Cala-te! Está parva! Quê? Ai, filhas! Olá, Claudio! Olá, bom dia! Olá, Telmo! Peço desculpa aí sempre de repente. Fim de semana foi bom? Foi tudo bom? Foi ótimo, foi bom. Então vamos lá. A partir do passado domingo, os novos veículos matriculados na União Europeia passaram a ter de contar com uma caixa negra, como existe nos aviões, não é? Que é um dispositivo que permite registar o que sucedeu antes, durante e após um acidente rodoviário. É uma excelente notícia para a segurança rodoviária, Telmo, não é? Não concorda? É boa. Era excelente se mandasse logo a informação para quem de direito. Mas a informação não vai para as autoridades? Vai, filha, mas ela devia ir logo. Era por WhatsApp para toda a gente que vai passar na estrada àquela hora. Que era para todos saberem quem tem razão. E assim já não dizem aquele. Olha, vamos passar pelo acidente a 10h à hora para decidirmos quem é o culpado. Não, filhos, vocês não são o júri do Tribunal dos Acidentes. Vocês são pintores da Constituição Civil numa carrinha de caixa aberta. Portanto, andem, mas é com essa forte trânsito para a frente que o resto do mundo também quer ir trabalhar e aquele prédio não se vai pintar sozinho. E esta caixa negra é igual à caixa negra dos aviões, Telmo? Não, não, Joana. Sobretudo porque não grava o que se passa no habitáculo. O que é pena, porque dava para perceber e evitar comportamentos de risco. Por exemplo, saber a música que a pessoa ia ouvir quando bateu. Para finalmente ficar provado que na maioria dos casos é a centésima repetição do Baby Shark. Que é uma canção que realmente ao fim de 50 repetições dá vontade a tirar o carro de uma rimanceira. Pai, que exagero. Isso não acontece. Desculpem-lá. Não. Não. Claro que acontece. Não acontece. Isso porque já tens um filho adolescente, não é? Não acontece. Se eu canto mais alguma vez, doidas, 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 andam as galinhas. Sim. Eu vou ficar mais doida do que as próprias galinhas. Não, e fazer coreografias, não é? De chaleiro, açúcar. Eu só tenho dois braços. Eu não consigo conseguir explicar que não dá. Uma taça, uma chaleira, uma colher, um colherão e as mudanças. Não consigo. Calma, filhas. Não vamos hiperventilar. Está bem? Vês, Ana Galvão. As caixas negras iam mostrar o desespero destas pobres mães e o Estado passava a usar a tapa para os putos irem de avião até ao Algarve sem terem de nos chatear a cabeça no caminho. Entregavam-nos só no hotel. Isso era ótimo. Isto sim, faria muito pela sinistralidade e pela saúde mental das pessoas. Então, mas Telmo, achas que faltam funcionalidades desta caixa negra? Não só acho, como sei que os portugueses já estão a inventá-las, filhas. Mais uma vez, somos pioneiros nos transportes. Nós inventámos a caravela redonda, a via verde, a buzina dela assim que o sinal fica verde. E agora, vamos inventar as primeiras caixas negras interativas com vozes de figuras públicas portuguesas. Aliás, eu já tenho aqui um protótipo. Querem ver isto a funcionar? Claro. Então vamos a isto. Bom, primeiro, consciencializar os condutores. Assim que fazes o mais negro ao volante, a caixa negra manda-te a este ralhete. Tenham noção. Isto é Rodrigues de Gravelha. Exatamente, que esta malta da prevenção rodoviária não está para brincadeiras. Agora, imaginem-os-te o dia todo. Não fazes pisca. Tenham noção. Passas o limite de velocidade. Tenham noção. Metes um álbum inteiro de funk brasileiro no Spotify. Tenham noção. Olha que isso é capaz de reduzir bastante os acidentes, porque ou as pessoas começam a comportar-se ou começam a ter medo de conduzir. Exatamente. A seguir, proteger os peões. Se o carro percebe que um peão se vai atravessar no nosso caminho, lança um aviso sonoro para a pessoa sair da frente. Ah, um som de cuidado. Saia da frente, por favor. Não, filho. Isso é para meninos. Este sistema lança os gritos da Cristina Ferreira no Apanha-se-Poderes. A pessoa atravessa-se à frente e a caixa negra, imediatamente. Sai! 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 E esta gritaria funciona? Funciona, funciona. Funciona, filhas. Olha, eles já fizeram testes no autódromo do Estoril com uma idosa a atravessar num andarilho. Oh, filhas. Eu vi com estes olhos, não fui com outros. Assim que a Cristina gritou, a velha mandou um andarilho para o lado e eu sou capaz de jurar que ela bateu o recorde olímpico dos 100 metros, porque eu nunca mais vi a velhota. Mas olha, isso é excelente, Telmo, que tenho que reconhecer. Reduz muito a sinestralidade. Agora, só não resolve o problema do trânsito. Ai, pensas tu, filha. Pensas tu. Esse é o projeto mais secreto de todos. Safar-nos das filas de trânsito. Reparem, assim que a caixa negra deteta que estás parada há muito tempo e que estás a ficar fartinha de alistar... Vêm batedores da polícia. Não, filha, melhor. Ela manda o carro pela berma e lança estes sons de resmunguice do Cláudio Ramos na festa da TVI até tu conseguires passar pela fila toda. Há três anos estou aqui. Tenham lá paciência. Com licença. Dê-me licença. Com licença. Também fizeram uma coisa sem espaço, não é? Dê-me licença. Com licença. Ai, credo, foi uma canseira. Então, mas isto é incrível, mas e se aparecer mesmo a polícia e te parar porque estás a ir pela berma? Ai, filha, aí a caixa negra percebe que a situação é dramática e lança a versão SOS do Cláudio Ramos. Larga-me! Larga-me! Quem é que manda nisto? Larga-me! Muito bem. Belas ideias que ficaram. Obrigada, Belíssimas. Obrigada, Bel. O quê? Ei, estás a brincar? Sério? Não pode. Que psidónia! Cala-te. Está parva. O quê? Ai, filhas.